O concurso da Prefeitura de Iporá tem previsão de vagas em todas as áreas. A Virtus prepara você para sair na frente. Cursinho preparatório para o concurso da Prefeitura de Iporá. A Virtus oferecerá o curso de educação, que é um curso voltado para concursos de modo geral, mas que terá foco principal no concurso da Prefeitura Municipal de Iporá. O curso de educação conta com os melhores profissionais do mercado, bem qualificados e altamente capacitados para bem suporte a todos os nossos alunos. Curso preparatório para a Prefeitura de Iporá é com a Virtus Aprimoramento Intelectual. Excelência no ensino. Faça já a sua inscrição. Vagas limitadas. As aulas serão de segunda a sexta, no período noturno, e as inscrições já estão abertas. Os interessados podem procurar a unidade para estar efetuando a sua inscrição. Lembrando que contamos com vagas limitadas. Curso preparatório para o concurso da Prefeitura de Iporá é com a Virtus Aprimoramento Intelectual. Inscrições e informações. Rua Esmerindo Pereira. Setor Aeroporto Sul. Telefone 3674 1722. Música Música